Hoje é o Dia das Crianças e para comemorar a data, várias programações foram realizadas em Governador Valadares, uma delas no Parque Natural Municipal. Alegria para os pequenos e famílias em meio à natureza. Dia das Crianças é dia de brincar e quando tem diversão à vista, eles mostram muito bem o que querem. Cauã, Lucas, Matheus, Isabelle, Tariq. E vocês estão aqui nessa fila esperando para quê? Para brincar com o cotonete. Para brincar com o cotonete. Você quer o quê? Quero pular, pular. Como o papai da Júlia sabe o que a filhota gosta, assim que soube da programação, viu uma oportunidade de aproveitar com a família o dia todo dedicado aos pequenos. E haja energia para dar conta. Fui sabendo pela internet e resolvi trazer ela. É uma oportunidade boa para trazer os meninos para brincar. Ainda mais para quem não pôde levar as crianças para poder viajar. fazer outra atividade. O mesmo pensamento teve a vovó da Zaya, de dois anos. A dona Eleni e a netinha estão aproveitando o primeiro dia das crianças sozinhas, uma fazendo companhia para a outra. Fiquei sabendo pela vizinha, né? A vizinha falou que ia ter brincadeira, que ia ter pula-pula, essas coisas assim, né? Aí eu peguei e resolvi trazer a netinha, né? Que ia vir trazer ela para brincar um pouquinho, pular, divertir, sair da rotina, né? Vai ser muito bom. Espero que sim, né? Que as crianças venham e aproveitem mesmo. E esse Capitão América aí já avisou que não vai poder salvar o mundo hoje. E o Capitão América veio fazer aqui? O que hoje aqui no Parque Municipal? Me conta. Brincar. Você não está salvando o mundo hoje? Porque eu estou de férias. A expectativa da organização é que mais de 3 mil pessoas aproveitem o Dia das Crianças e o Feriado Nacional aqui no parque. O total de visitantes esperado é quase o dobro do recebido do ano passado. Hoje nós temos brinquedos aqui infláveis, temos algodão doce, temos pipoca para atender. E vai ser muito bacana para todos aqui. Ao longo da manhã, o movimento foi grande. Muita gente chegando, montando o próprio cantinho e as próprias brincadeiras. Três brinquedos infláveis, dois pula-pulas, pipoca e algodão doce ampliaram as opções de lazer. Ô Bruna, você está aqui na fila esperando para? Para poder brincar, aproveitar o filho para poder aproveitar o brinquedo, o cotonete. Eu não sou boba nem nada, né? Vou voltar a ser criança. Como a imaginação dessa turminha não tem limite, as celebrações do dia delas também podem ser ampliadas. A do Dia das Crianças para os Pequenos, assistidos pela Ecovila, começou nesta quarta-feira. Evento realizado pela primeira vez na instituição que utiliza a ecoterapia no tratamento de deficiências cognitivas e físicas. Um dia tão especial quanto as crianças. Sim, está sendo muito especial. Eu trouxe meus filhos, né? Trouxe o Jonathan que participa, que faz a eco, né? Fazer a ecoterapia aqui. E trouxe os outros dois para participarem também. O Alexandre, ele gosta muito de participar e aqui é o momento dele, né? Ele está aqui, nesse momento livre dele, com as pessoas acompanhando ele. E está livre da mãe dele, vendo o Alexandre hoje em dia, né? E eu fico muito feliz de estar aqui. E ele também está muito feliz, entendeu? Eu sou muito grata à ecoterapia por estar proporcionando para eles esse prazer, entendeu? Porque isso faz parte. Isso é a inclusão. Eu acho que tem mais ou menos dois anos que a gente está aqui. Está sendo muito divertido para ele, para a gente. Eles nunca tinham vindo nesse espaço aqui, né? Primeira vez. Ele está gostando bastante. Explorando bastante o local. É. Já até bateu palminha. Está gostando bastante. Eu acredito que vai ajudar muito através do nosso contato com as crianças, nossas relações com as crianças. Isso vai, querendo ou não, isso afeta algumas áreas e vai ajudar elas a se abrirem ainda mais para o tratamento aqui na Ecovila. Terem mais confiança também. Exatamente. Terem mais confiança conosco, né? Que somos estagiários, somos novos, querendo ou não. E também com os terapeutas que já fazem parte aqui da Ecovila.